Oi minhas lindas, tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é um tour completo pela C&R, mostrando muitas, muitas novidades. Muita coisa linda, roupas, calçados, bolsas, acessórios. Então assista esse vídeo até o final, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Vou deixar os links aqui para vocês aproveitarem os descontos que está rolando no site e aplicativo. O meu código de consultora, que é Débora Freitas, para vocês ganharem mais desconto. Então esse preço aqui, vocês comprando no site e aplicativo, vocês pagam bem mais barato. Então a gente chega de enrolação e vamos ao vídeo. Olha que lindo os looks dessas manequins. Esse vestido, gente, no tricô, na linha, todo trabalhado, R$199,99. Aí tem o forro, né, o vestidinho por baixo, o bege. E ele fica assim. Olha que bonito. Dá para usar como saída de praia, né? Pode até tirar o vestido de dentro e usar só ele. Ele tem uma fenda aqui na lateral, olha. Tá vendo? E tá uma graça. Eles colocaram aqui com uma rasteirinha e a bolsa de palha. Ficou lindo. Olha esse vestido estampado, vestido midi, de lese, todo furadinho, com estampa de limão. Estampa de frutas está muito, muito em alta agora no verão. E olha o caimento desse vestido. Ele é todo rodado. Tem um babado Três Marias. Tem forro. É viscose com elastano. Ele estica um pouco, tá vendo? A estampa, achei linda essa combinação de cores. Lá em cima dá para usar ombro a ombro, olha, porque ele tem um elástico. Dá para usar assim, ciganinha. E ele tá uma graça. E essa saia midi jeans com babado Três Marias e três tons de jeans diferente. Amei! Super estilosa. É dessa coleção Aroma das Cores. Que linda essa coleção. Tem uma fenda lateral, só de um lado. Um jeans bom, grosso. E tem três tonalidades de jeans. Eles colocaram aqui com uma regatinha branca de tricô, que ficou lindo. E olha esse look praia com a calça e essa camisa por cima. A saia jeans está R$169,99. Uma saia perfeita. A regatinha está R$89,99. O tricô, ela é mais comprida. Golinha mais alta. A calça, que dá para usar como saída de praia. Olha, toda trabalhada nesse tom de bege. Tem a fenda ali lateral R$179,99. Olha o cois dela, tem um elástico grosso. E a camisa branca, linda, que precisa ter, está R$139,99. A camisa é 100% algodão. Ela é muito fresquinha. É um algodão mais fino. E tem várias cores disponíveis dessa camisa. Tem bege, tem verde, marrom. Dá vontade de ter uma de cada. Ela é perfeita, muito fresquinha. Esse vestido, gente, esse é mais curto. A estampa dele lembra muito aquele vestido midi, de limão. Mas esse aqui é só o floral mesmo. É no lese, olha. O mesmo material, né? Daquele midi. R$149,99. Ele é mais curto. Tem essa manga ampla. Ele é rodado. Decote V. Forrado. Forrado. Tá lindo. Essa estampa também. Eu amei. Olha essa saia midi, de linho cru. Que perfeita. R$189,99. Uma trama natural, no linho cru. Embaixo ela é bem godê. Bem rodada. Em cima ela é assim. Perfeito. Olha atrás. Ela é bem, bem rodada. E não tem forro, tá? Então deve ficar levemente transparente. Está R$189,99. E essa regata aqui, R$89,99. Ela é no tricô branquinha. Esse é um vestido midi, com estampa parecida com aquele de limão. Mas é diferente. Esse aqui tem vários tons de floral. Tem no amarelo, no azul e no vermelho. Babado três marias, olha. Bem rodado, bem fluido. O mesmo tecido dos outros que eu mostrei pra vocês. Tem forro. Só que esse aqui, ele é bem decotado em cima. Tem a alça fininha, regulável. Ele é bem decotado aqui. E embaixo é bem rodado, bem midi. R$199,99. Muito, muito lindo. Pra quem não curte estampa, tem esse aqui na cor lisa. Que é um vinho muito bonito, de alça. Um modelo super parecido. Decote V. Embaixo ele é bem longo. Todo rodado, babado três marias. Em cima, bem decotado. Tem ajuste na alça, regulagem. R$179,99. E esse é na viscose, tá? Ele é bem fresco. Não tem forro no comprimento. Só aqui no decote. Esse modelo de vestido é perfeito. Tem ele no linho cru. Olha, R$159,99. Tem várias cores dele. E tem ele também no jeans. No jeans claro. Um jeans mais fino. Super gostoso. R$159,99. Ele é todo solto. Tem uma fenda lateral. E em cima, ele tem alça. Tem regulagem na alça. Ele veste muito bem. Eu já provei. E eu amo esse modelo. E ele sai muito barato comprando pelo site ou aplicativo. Usando o meu código de consultora e o cupom que eu vou colocar aqui abaixo pra vocês. O tecido da Maniquim é esse aqui, gente. Deixa eu ver o valor dele. R$199,99 com estampa de limão. Tá muito lindo. Esse modelo curto. Que graça pra quem gosta. Ele é bem curtinho, tá? De alça viscose com elastano. Ele estica o tecido. R$119,90. De alça todo reto. Embaixo é assim. Tem ele também na estampa amarela. Vestizinho com amarelo. Essa bata tá muito linda. Olha o bordado, gente. Aqui no decote. Que graça. Ela é no off-white. Manga longa. Trama natural. Acho que tem um pouco de linho. Deve ser algodão com linho. Solta. Tem esse detalhe. Muito bonita. E ela tem uma forma grande, tá? A PP. Achei larguinha. Muito maravilhosa. E o valor está R$159,99. Deixa eu olhar aqui a composição. Viscose com linho. Perfeita. E olha só o biquíni na mesma estampa. Que biquíni lindo. Esse aqui está R$99,99. Lindo. Bem estruturado. Tem o arame aqui. Tem um bojozinho de leve. Maravilhoso. Colocaram, gente, a bata com esse bermuda listrada. Muito bonito. Olha só. Azul com branca. Que linda a cintura alta. R$129,99. E já vem com cinto. Um cinto caramelo grosso. Muito lindo. Olha essa bermuda. Ela é mais solta embaixo. Lindíssima. Dá para fazer muitas e muitas combinações. Aqui eles montaram um look com biquíni. E essa camisa listrada com vermelho. Que linda essa camisa. E um tecido muito gostoso. Deixa eu ver aqui. Acho que é viscose. 52% viscose. 48% algodão. Bem macio. Tem esse bolso lateral. Olha só. Vida boa. Bem bordado aqui. Linda. Dá para usar assim abertinho como saída de praia. E o short. Eles colocaram esse short clochar aqui. R$149,99. Beige. Ele é curto. Cintura alta. Tem essa faixa para amarrar. Atrás não tem bolso. Uma graça. E no mesmo tom tem esse cropped. Olha. Esse cropped aqui tem várias, várias cores. De poliamida. R$49,99. Ele fica justinho no corpo. Esse vestido que eu mostrei na manequim para vocês. R$199,99. Ele está perfeito. E olha este maiô na mesma estampa das outras peças que eu estou mostrando para vocês. Que lindo. Todo forrado. Tem bojo. Está R$189,99. Olha as costas. Calça jeans wide leg cropped. R$149,99. Linda. É aquele modelo calça de rica, sabe? É aberta na perna. E tem o corte a laser. Linda. Essa lavagem média. Clássica. E tem um bordado aqui dentro. Olha. Sem chuva, sem flores. Que graça, gente. Perfeita. Tem também aqui o modelo wide leg slim. Olha que linda. Essa lavagem é um pouco mais clara. E era mais comprida, tá? A perna. Tem uma fenda lateral. R$149,99. Maravilhosa. Gente, essa coleção está simplesmente perfeita. Esse short clochar jeans curtinho com o cinto. R$129,99. Tem esses bolsos na frente. Olha atrás. Tem elástico na cintura. Uma graça. Pra quem não gosta de camisa manga longa, tem essa opção. Manga curta. 100% viscose. Muito fresca. R$199,99. Solta. Dá pra fazer várias e várias composições. E é fresquinha. Amei. Essa cor branca tá linda. E olha essa t-shirt, gente. Alma de Mar. Que coisa mais linda. Um algodão muito bom. Grossinho. Delícia. Deixa eu ver o preço aqui. Está por R$79,99. Ela tem uma forma grande, tá? Essa aqui é a PP. Linda. E eles colocaram com short de linho que já vem com o cinto de palha. Perfeito. Deixa eu ver aqui. R$139,99 esse short. Olha atrás como ele é. Ele tem um corte mais social. Mas ele é curto, tá? No linho cru. Que combina com tudo. E já vem com o cinto. Biquínis maiôs dessa coleção floral. Tá lindo demais. Olha esse maiô no amarelo. Que graça. Nas costas ele é mais aberto, né? E eles colocaram com essa saia midi. Perfeita. Ela é mais evazê embaixo. Mais rodada. Num algodão. Estruturada. Muito linda. Olha os detalhes. Tem bolsos laterais. R$149,99. Atrás ela é assim. Off white. Que combina com tudo. Dá pra usar com maiô assim. Pra vida também. Pra sair na rua. Ou se você for pra praia. Olha que graça que ficou esse look. E na vibe moda praia. Olha essa calça. Parece um pouco aquela que eu mostrei no início pra vocês, né? Aquela beige. Essa aqui é branca. Toda trabalhada. Olha. Na linha. Olha os detalhes. De flor. Ela é wide leg. R$199,99. E o biquíni cortininha. Está R$89,99. Lindo. Floral. Ele tem um bojo removível. E é lindo. Olha os detalhes. Essa camisa jeans. Tá bem na vibe daquela branca que eu mostrei pra vocês. Pra quem não quer uma manga longa. Tem essa opção de camisa de botão. Com a manga mais curta. R$119,99. R$119,99. Essa nudins. Claro. Mas ela é leve, sabe? Fresca. Linda. Olha esta bolsa. Que coisa mais perfeita. De palha. R$159,99. R$159,99. Ela tem esse ferrinho, ó. Aqui dá pra usar como clutch. Cabe bastante coisa. E tem a corrente também. A corrente dourada. Dá pra usar em todos os looks de praia. Ela é um tom neutro. Dá pra fazer em muitas combinações. E usar essa bolsa. Amei. Aqui eles colocaram um macacão jeans. Wide leg. Com a perna bem comprida. Com jeans grosso, estruturado. R$199,99. Olha atrás. Tem zíper lateral. Tem ajuste aqui em cima. E ele tá muito bonito. Gente, e essa bolsa aqui? Que diferentona. Toda estruturada. Trabalhada. Olha isso. Tem um forro, né? Uma bolsa aqui dentro. Olha. Pra não ficar mostrando as coisas, né? Ela é muito chique. R$199,99. Olha isso. E esse look ficou uma graça. Um cropped. E tem lá as pecs atrás. Forrado. Alça. Mais grossinha. E a saia midi. Rodada. No mesmo material. Novo escolhinho. Material muito bom. Olha. Tem essa faixa. Pra amarrar na cintura. Embaixo ela é bem godê. Ficou perfeita essa combinação. E olha o salto, gente. Essa sandália tá linda. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem também, gente. Essa opção. Com o cinto. Tá perfeito essa opção. Ela vem um cinto grosso, olha. Muito bonito. Está R$159,99. Ela é toda rodada também. Mesmo material. E tem várias cores. Tem no linho cru. Assim, mais clara. Aquele modelo que está no manequim. Com a faixa. R$159,99. Tem também nesse tom de verde. Tem o cropped na mesma cor. Tem o cropped no linho cru. Olha. Mais clarinho. Esse tom de beige que eu mostrei pra vocês. E essa bata. R$129,99. Olha os detalhes aqui do decote. Que coisa mais linda. Off white. Na viscose. Manga longa. Olha isso, gente. Tom neutro, né? Beige. Que dá com tudo. Esse short no linho cru que eu mostrei pra vocês com cinto. Também tem ele em outras cores. Tem verde, preto. Olha isso. Ele é muito lindo. E ele é no viscolinho também. Muitos modelos de batas aqui. Assim, estampada na viscose. Manga longa. R$129,99. Tem assim, R$89,99 esse aqui. Na promoção. E vocês ainda pagam mais barato comprando no site. Tem assim, ó. No verde. Estão de marrom. Muitas opções lindas. Vestidos. 100% viscose. Curto. Soltinho. Delícia. R$99,99. Tem várias cores. É um modelo mais reto. Tem muitas estampas. Tem todo verde também. A opção de camisa e de botão que eu mostrei pra vocês. Sem ser manga longa. Com a manga curta. Tem várias cores. R$99,99. Agora pro verão é perfeita. Beige, verde, azul, baby blue. Que está super em alta. E tem dela manga longa também. Que eu mostrei pra vocês no início. Na manequim. Tem várias cores. Olha esse bracelete, gente. Coisa mais linda. R$89,99. Grosso. Pesado. E esse brinco aqui. De bola. R$29,99. Muito chique. Anéis. Esse aqui tem prata e dourado. Está R$39,99. Várias opções. A camisa de botão com bordado. Gente, olha que coisa mais linda. Viscose com algodão. R$179,99. E olha esses bordados de folhas. Que coisa mais linda. Essa bolsa que eu mostrei pra vocês. Ela é tudo de bom, né? Aí tem também esse modelo mais clássico. Grande. Acho que dá pra carregar muita coisa. R$139,99. Toda forrada. Tem essa aqui também, olha. Piccolo. Que linda. R$139,99 também. Chapéu de palha. R$179,99. R$159,99. Quinis e maiores. Tem muitas opções. Olha esse verde. R$99,99. Assim, R$79,99. A calcinha está por R$79,99. Tem preto básico. Vários tons de verde. Saída de praia. Olha esse aqui. Que linda. R$159,99. Preto. Pink. Olha isso. Todo rosa. Olha esse aqui. Tá na promoção. R$39,99. Preto. Curtininha. E tem a calcinha também. R$35,99. Terracota. E nos calçados tem várias papetes. R$149,99 essa dourada. Dá super pra usar nas festas de fim de ano também. Olha esse detalhe. De esfera. É a coisa mais linda. Tem preto. Assim, ó. R$119,99. Te tira. Com detalhe na perna. No tornozelo. Olha a fivela. Essa aqui está R$139,99. Off-white. Com taxinhas douradas. Lindas. Essa aqui que eu vou te mostrar pra vocês. R$139,99. Terracota. Com esse detalhe de metal dourado. Salto bloco baixinho. Perfeita. Tem toda dourada assim. R$139,99. Olha os detalhes. Salto bloco baixo. Assim, off-white com salto mais alto. R$169,99. Olha essa. R$189,99. Essa roseia aqui é muito fofa. Com lacinho de tirinha. R$129,99. Sapatilha de oncinha. Está R$69,99. Olha que linda. Vocês sabem que onça está muito em alta. R$149,99. Esse slingback de onça. Olha essa sapatilha. R$119,99. Bico fino. Saltinho assim. Tamanquinho. R$149,99. Então esse foi o vídeo de hoje, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Já curte e se inscreve aqui no canal pra não perder a parte 2 desse turno da C&A. Beijo! Tchau!